Eu vou fazer um freestyle que é mais complexo Hoje eu te bato, vou acabar com todo o seu intelecto Porque, cê entende que é função Ideologia na volta, duvido que vá pela engastação Eu não apelo nem ramelo Sua cabeça grande abessa igual bala de caramelo O bagulho é diferente, olha o seu corpo Eu olho pro seu corpo e falo Ô louco, louco Cê entende, mano, que é o B.O. O corpo grande só que a mente é maior Então pega a visão que esse é o declínio Quanto a mente for maior, pique de que não vai aumentar o raciocínio Foda-se sua mente, até que eu sou inteligente Sua mente mente, bagulho é diferente Papaputa que pariu, se sua mente mentiu Questão que tu é um imbecil Não é de ser imbecil, cê falou sobre Mente, 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 só que você vai caindo Porque cê sabe que enquanto você fala Mente, mente, só que o rap é plantação Aqui é fácil, mas se mente Cê planta a semente, seu infeliz O Eldinho é eficiente, corta o mal pela raiz Isso que eu faço, você não entende a dor do Eldinho E as lágrimas do palhaço Eu entendo a rima é rara Do jeito que você rima, sua raiz no mínimo é só quadrada Porque cê entende que eu expulso no free É sobre PI, só que agora você vai cair aqui Comigo cê não se mete Sou rei com a dada de 60 Eu sou 777 Aí parceiro, tá de brincadeira E se não aguenta, fala escurro Igual Rafa Moreira Essa parada aí, primeiro round Barulho pro primeiro round aí, rapaziada Que ele explique Bom ponto e barulho, quem gostou mais da rima É o MC Eldinho Bom passivo e barulho, suricato Suricato Eldinho Eldinho a zero, quem terminou, volta Rafa Moreira, mano Aí, 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 aí Aí, assim, ó Tô, vai só Mãe vergonha ver aqui no tanque com fênis de futebol Metade bobeira Pensei que ia pute maneira Só que eu vi que era chuteira É chuteira, rima é rara Chama em flow CR7 Que eu te chuto aqui e faço gol de placa Irmão, sentei de que esse raciocínio questionaria de fissar nem esse tema que eu domino Só que não é gol de placa, é naquele pique É 105 segundos, pique, peck de covid Aí, que você não aguenta Eu até errei, a data mais tranquilo Meu mano, é 1,50 Cê é filho de 77, a rima ou semelha Pato, sou demônio do rap Então chame 666 Cê entendeu? Porque eu só lamento Rima de graça pra você, só 0,800 666, não me oprime Até porque é suficiente no pique de um Constantini E aí, você não aguenta referência Seriado a série de TV e muita paciência Muita paciência, esse é o conceito É o Tom Constantini Que não aguenta o flow de bala que vem no peito E o nome, cê quer de cá Rima não é de frente Cê quer aguentar a bala Então coloca seu colete Ih, para de gracinha Até porque você é flaco O máximo é bala juntinha Aí parceiro, olha só tranquilão A bala que você dispara De São Correio no avião Cê falou que cê é flaco Ha! É flaco? Então eu vou ir insano Que porra é esse Eldinho? Cê é o flow Cebolinha Tá tentando no rap Por isso que tá elando Caralho 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 Depois de um dele, hein É o futuro do Brasil, isso aí Bom tempão Rapaziada Quem no segundo round gostou mais da rima da MC Eldin Bom pro alto e barulho aí MC Suricato Pra confirmar Suricato É o DIN Terceiro round Terceiro round Tá quase, vai Terminou volta Aí Aí, aí Quem terminou volta E hoje cê vai tomar calote Só que é só ainda sem conta Não te passa um passaporte Irmão, cê entende que Esse é o calote Só que ele não sabe a forte Hoje é só pinote É que eu sou bravo Cê não compra no guichê Eu sou pique d'artanha Na rima eu te dou puxê Aí, parceiro Cê não vai me vencer Até porque Cira na sirena Brinca de ser e cc Brinca de ser e cc A rima é rara O que adianta Toda vez vocês Vão na mesma batalha Cê entende Que a rima é rara Abre sua mente E para de usar Rima decorada Que rima decorada Rima de suporte Cê é fraco Do porta-malote Bagulho é diferente Do porta-malote A diferença é de nós dois Que sempre via Atrás dos holofotes Aê, aê Rima de suporte Deficiente Que estuda na Bahia Aê Se entende Eu tô quebrando É vez eficiente Suricato Tá amassando Tá amassando nada Meu parceiro Olha só que rima Aí está Você é lata reciclada Por isso que eu te amasso E te amandando Sua rima Eu pego a massa E curto igual papel carbono É rima de laça Essa é a fita Que eu vi o rap Ninho lá E latinha Porque cê entendeu Que latinha Só que aqui você não tem Quando manda uma rima Cê viu rap E latinha É o dia O manda do rima E a cadela latinha Aê, pastor Olha só assim Pedro e a tia Não falei de primo E mãe de mãe Nem sua tia Aê, papo reto Barulho pro terceiro Áudio Aê, rapaziada O bagulho foi Doidão mesmo É isso Mão pro alto E barulho aí MC Eldin Barulho mão pra cima MC Suricato Pra confirmar O confirmado MC Suricato Eldin Suricato pra próxima